Final da trilha Você lembra que eu falei com vocês que em 1962 o IEF começou a administrar as unidades de conservação e tiraram todas as famílias que moravam dentro da unidade de conservação? Então, em 1962 foi retirada a família daqui que se chamava Zé de Brito Tinha a casa logo ali Vocês podem ver aí que atrás de vocês, que árvore é essa? Alguém sabe me responder que árvore é essa? Palvazinha Isso é manga Quem falou que é manga? Quem falou que é manga? Parabéns, você acertou Isso, isso aí são pés de manga Só que não dão muito fruto Não dão muito fruto Porque o solo não é fértil para esse tipo de árvore Então, pouco fruto Mas são pés de manga Isso aqui praticamente era o pomar da família Zé de Brito Tá vendo esse lugar, essas fendas atrás de vocês aí, ó Parecendo que era um rio Então, isso aí foi feito pela família Zé de Brito Por quê? O que foi feito pra eles? Essa fenda ali atrás ali, ó Uns vazantes assim, parecendo do que foi Sabe por quê? A lagoa Dom e Oveste, na década de 60, chegava aqui Eles usavam essa água para o consumo Na década de 60 Hoje, essa lagoa está a 800 metros aqui em Mãe Direção Olha pra você ver 50 anos Aonde essa água está? Olha onde essa água chegou Ô Romário Oi? Depois que essa família saiu daqui, ela foi pra onde? Ó, a gente não tem mais registro dessa família Por quê? O IEF tirou ela Indenizou a família Então, ela seguiu o seu rumo A gente não sabe mesmo pra onde essa família foi Na verdade, a gente gostaria até de saber Porque ela tem muita história pra contar desse local Eu fiz uma pergunta pra ele ali Será que esse Zé de Brito daqui É o mesmo que foram lá pra região de Corgo Novo A gente fez a lagoa Zé de Brito Que lá tem até uma lagoa Zé de Brito Zé de Brito Com o nome Zé de Brito Pode ser A gente vai procurar saber isso Porque a gente tá na verdade Eu queria saber pra onde foram, né? Os familiares, o pessoal Porque na época tinha muita gente A família Zé de Brito Então, a gente gostaria de saber Que eles, não sei Talvez, o negócio você falou Tem 50 anos isso Então, as pessoas que moraram aqui mesmo Com certeza já faleceu Mas se tivessem alguém Um filho, talvez, já morou aqui Ia ser maravilhoso No Contos e Caos Já pensou a gente trazer Uma pessoa que já morou Dentro dessa unidade de conservação Ia ser muito bacana E se eu viu essa moça Que tá escorada aqui, ó É o Palmito É o Palmito Jussara Esse Palmito aí, ó Você pode ver que ele Ele quer o quê? Ele quer pegar luz solar Ele enverga de qualquer maneira Olha um olho envergado ali, ó Olha lá, olha como é que ele é Ele quer procurar luz solar Aquele branquinho lá também é ele, não é? Tô torto Ele quer o quê? Ele quer luz solar É muito bom Recomendado Porque vai recuperar Nascimento de água Óleo d'água É muito bom o Palmito Jussara Palmito Jussara É famoso Palmito Doce Pessoal, aqui É um outro jequitibá rosa Ele tá até catalogado Ele tem uma plaquinha nele ali Pessoal, aqui eu finalizo a trilha Aqui agora a gente vai mais fazer uma caminhada ecológica A gente vai sair lá naquele lugar onde eu dei pra vocês O jamburã de rosa E vamos subir as escadas Chegando ao final da trilha Aqui, se caso a gente topar com algum bicho Alguma coisa eu explico um pouco Se eu, lógico, tiver o conhecimento Mas aqui é o final da trilha Beleza? Então, eu vou virar Você não vai fazer calma não Você não vai pegar o Brasil É muito legal Nossa carvedida Qual é a coisa que tenha Uma folha Foi muito area